Olá pessoal, vamos então nas nossas dicas regressivas para a sua segunda fase de penal do exame de ordem. Hoje as nossas dicas regressivas dizem respeito a concursos de crimes, tá certo? Quando a gente fala dessas figuras, nós temos três grandes figuras que você não pode lembrar, não pode esquecer, deixar de lembrar na hora da prova da UAB. Nós temos o chamado concurso material, nós temos o chamado concurso formal e nós temos uma figurinha, uma criação jurídica conhecida também por crime continuado, tá certo? Bom, o concurso formal, ele está previsto lá no artigo 69 do Código Penal e ele vai existir quando o indivíduo realizar duas ou mais condutas, gerando dois ou mais resultados, tá certo? Nesse caso, nós teremos a soma das penas, tudo bem? Então nós vamos colocar aqui, ó, vem comigo, quando a gente fala a respeito do concurso material, concurso material, tá lá no artigo 69 do Código Penal, o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não. O que é que vai acontecer aqui? Somam-se as penas. Tudo bem? Bom, segunda figura que a gente tem vai ser o concurso formal. Concurso formal está previsto lá no artigo 70. O artigo 70 fala do concurso formal perfeito, opa, fala do concurso formal perfeito e do concurso formal imperfeito, tá certo? Bom, concurso formal perfeito, olha só, é quando o indivíduo, mediante uma conduta, pratica dois ou mais crimes, sendo que apenas um desse desejado, tá certo? O que é que vai acontecer? Ele vai responder por apenas um dos crimes com uma majoração da pena. O concurso formal imperfeito, ele acontece quando o indivíduo realiza uma conduta, atinge mais, comete mais do que um crime e queria todos esses crimes. Nesse caso, ele não vai poder ser beneficiado por conta dessa conduta indivídua pela aplicação de uma só pena com majoração. Aí, nesse caso, eu aplico as penas como se eu estivesse tendo tido uma hipótese de concurso material, tudo bem? O parágrafo único do artigo 70, ele fala de uma coisa interessante, que é a chamada concurso material benéfico, que é o seguinte, eu aplico as penas somadas quando, pela aplicação de uma das penas e a majoração, essa pena acabar sendo maior. Então, para beneficiar o réu, o que é que eu faço? Eu aplico a pena como se fosse de um concurso material. Vamos colocar essa explicação aqui para vocês, vem cá. No concurso formal perfeito, então, eu tenho uma ação ou omissão, com dois ou mais crimes, tá certo? Aplica a pena de um com aumento de um sexto à metade, tudo bem? Se for uma conduta, dois ou mais crimes, aí, então, idólos autônomos, não é isso? Desígnios autônomos, somam-se as penas. Desígnios autônomos, somam-se as penas, tudo bem? E, por último, nós temos o crime continuado. Crime continuado é uma ficção jurídica prevista no artigo 71, em que eu tenho vários crimes cometidos, mas que são crimes de mesma natureza, de modo de execução semelhante, proximidade de tempo, proximidade de local, e aí, então, o que vai acontecer? Eu vou ter a ficção jurídica de que esses vários crimes são apenas um crimezão. E aí, o indivíduo vai responder por um deles, com a majoração de pena, dependendo das quantidades de condutas que o agente teve. Tudo bem? Essa é a nossa dica de hoje.